Mais de 27 milhões de pessoas no mundo foram infectadas pelo novo coronavírus. Segundo o relatório da Universidade Johns Hopkins, a Europa enfrenta um novo aumento de casos, desta vez menos fatal. Hoje a Índia ultrapassou o Brasil e tornou-se o segundo país com mais casos de Covid-19. Mas os óbitos representam um pouco mais da metade do que já foi registrado aqui. Galinha e periquito estão à venda novamente em um dos maiores mercados de animais domésticos do país. Enquanto o moderno metrô de Nova Delhi, depois de cinco meses fechado, voltou a circular parcialmente, com controle de temperatura e higiene. A nova fase de relaxamento das regras de isolamento social acontece no dia em que os indianos passaram à frente do Brasil, agora o segundo país do mundo mais afetado pela Covid-19 após os Estados Unidos. A zona rural concentra dois terços dos quase 90 mil novos casos confirmados diariamente depois do estrago causado pela doença nos grandes centros urbanos. Esta parece ser uma tendência no mundo, onde os locais mais afetados no pico da crise registram agora, com a reabertura, o menor número de mortes e hospitalizações registradas, por exemplo, aqui na Europa. E são vários os motivos. Aumento da oferta de testes que identificam e isolam doentes leves e assintomáticos, principalmente de pacientes jovens, obrigatoriedade do uso de máscaras, médicos e hospitais mais preparados para lidar com os doentes. Segundo o relatório da Universidade John Hopkins, a França, que na sexta-feira atingiu o maior número de novos casos desde o começo da pandemia, teve na última semana uma média de 19 mortes por dia, bem abaixo das mais de mil registradas no primeiro pico de novos casos em abril. O mesmo acontece na Espanha, que vem ultrapassando os 10 mil casos diários e teve 184 mortes na última sexta-feira. No fim de março, eram mais de 900 óbitos por dia. Depois da Espanha e da França, aumenta a preocupação agora aqui no Reino Unido, onde dobrou o número de casos confirmados no fim de semana. O governo correu para dizer que se houver uma segunda onda por aqui, a culpa terá sido dos jovens entre 20 e 29 anos. Eles são responsáveis por um terço dos novos casos confirmados aqui na Inglaterra. Mas este mesmo governo liberou pubs, restaurantes, estimula a volta ao trabalho com o uso de transporte público e a reabertura de universidades e escolas, onde o distanciamento é praticamente impossível. Com a volta às aulas, médicos britânicos chamam a atenção para o sintoma mais comum entre crianças infectadas, um quadro de gastroenterite. Especialistas insistem que não dá para relaxar e as regras de cada país devem ser respeitadas. Só daqui a duas ou três semanas será possível medir aqui na Europa se essa curva ascendente vai resultar também em aumento significativo de internações e mortes vistas no pico da crise.